Gente, ó, tô botando feijão no fogo, aí eu vou mostrar o meu almoço de hoje, hoje é domingo, aí o meu filho, ele foi pegar uma roupa dele, aí ele mandou mensagem pra mim. Mãe, vamos fazer aquele almoço que a senhora, quando a gente era pequena, a senhora sempre fazia no domingo, que é arroz, feijão, macarrão, frango cozido, salada de maionese. Falei, vamos, ele disse assim, vamos recordar o passado, eu digo, então vamos, aí ele disse que ia trazer o frango pra mim fazer o almoço igualzinho quando eles eram pequenos, porque aqui, gente, eu não sei na casa de vocês, mas quando os meus filhos eram pequenos, eu fazia sempre no domingo, arroz, feijão, frango cozido, salada, aí ficou na lembrança deles, né, e vem enquanto eles falam. Aí hoje o meu filho pediu pra mim fazer essa comida, eu digo, então eu faço. Aí eles estão no mercado, aí vai trazer o frango, aí eu falei assim, traz cenoura, que aqui não tem cenoura não. Ele falou, então tá bom, a senhora faz aquele almoço que quando a gente era pequena, a senhora sempre fazia nos domingos, eu digo, tá bom, aí eu vou fazer esse almoço hoje. Que é o frango ao molho, frango cozido, salada de maionese e outras coisinhas a mais. Aí o que eu for fazer eu vou mostrar pra vocês. E isso ficou na lembrança deles, né. Aí como as minhas duas filhas moram longe, quem mora perto é o meu filho, é ele que vai almoçar com a gente hoje. Daqui a pouco eles vão chegar, aí eu vou mostrar pra vocês o que eles, o que eles compraram lá no mercado. Pronto, gente, aqui ó, o frango chegou, agora eu vou cortar o frango pra cozinhar. Aqui ó, o feijão já cozinhou, já temperei. Aí quando eu cortar, que eu for botar no fogo, eu vou mostrando pra vocês. Pronto, gente, aqui ó, já cortei o frango, já lavei bem lavadinho com água e vinagre, já coloquei alho aqui, ó, e corante. Aí eu vou misturar aqui. Por enquanto, é só esses temperos aqui, depois eu vou colocar outros. Aqui tá o fígado. Aqui na panela, ó, já coloquei óleo, vou colocar mais alho. Aqui eu vou refogar o frango. Aí aqui eu tenho, ó, pimentão, pimenta de cheiro, tomate, cebola, cebolinha, cebola de cabeça, cebolinha, páprica defumada e um pouco de corante. Depois que o frango estiver refogadinho, eu vou juntar esses temperos aqui. E eu vou colocar, ó, essas folhinhas aqui, ó. Essas folhinhas aqui, ó. Também. Ó, porque eu conheço como malva. Tá na paraíba. Sem vocês. Folhinha, ó. Aqui, ó. Eu acho que eu falei os temperos todos que tem ali. É pimentão, pimenta de cheiro, cebolinha verde, cebola de cabeça, tomate e pimentão e páprica defumada e corante. Aqui eu vou juntar o frango, ó. Então, eu vou refogar. O meu adiópio tem sal, mas depois eu vou experimentar o sal. Se precisar, eu coloco mais sal. Eu vou colocar pequinho. Só que, pra mim não colocar. Aí eu vou cozinhar o pequinho separado. Vou já colocar no fogo. O que eu quiser comer, Ficou separado. Eu não ia colocar no frango, gente. Vai ficar bem doceoso. Mas não quer. Meu marido não gosta. Vou colocar Mais um pouquinho de corante. Se precisar aqui. Eu vou refogar e se precisar, eu coloco mais. Aqui eu vou colocar pequinho. Vai ser um pouquinho de óleo, ó. E alho. Já temperei aqui o feijão, ó. Mas aqui nós colocamos o frango. Eu vou colocar sal aqui, ó. Vou colocar um pouco de sal. Vou colocar o filha. Tô cozinhando, massa. Aí aqui, ó. Vou misturar os temperos. Vou pôr aquela folhinha lá. Que eu falei pra vocês. Que eu tenho aqui. Agora vai misturar isso aqui. Pra colocar água. Já tá febendo lá. Vou colocar água. Febendo pra acelerar o cozimento. Mexer aqui direitinho. Vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar água agora. Vou botar até pra cobrir. Eu acho que com essa água aqui dá pra cozinhar. Olha que bonito tá o nosso frango. Agora eu vou experimentar aqui o sal. Tá ótimo. Quando secar, apura mais o sal. Agora é só tampar e deixar cozinhar. Olha aqui, gente. Que eu coloquei, ó. Pra cozinhar junto com o frango. Umas espiguinhas de... Umas pedaço de espigas de milho aqui. As rolinhas. Aí aqui eu já coloquei o arroz. Eita. Pronto. Aí a minha nora vai fazer o macarrão e a maionese. Só o ouro. Pronto, gente. O frango já ficou pronto. Desliguei aqui o fogo. Agora aqui eu vou colocar, ó. Coentro e cebolinha. Aí aqui, ó. Tá o pequi. Daqui a pouco fica pronto. Aí quando vem as outras panelas tipo o macarrão e a salada eu venho e mostro pra vocês. Aqui, ó. Que maravilha. No pequi eu vou colocar a cebola. Vai ficar mais gostoso ainda. Isso é bom demais. Maravilha aqui, ó. Vai deixar secar. E vou colocar coentro e cebolinha também. É, tempera igual. Aí. Ó, tá. Aqui, ó. Que maravilha. Prontinho. Daqui a pouco eu venho mostrando todinho aqui pra vocês. Vou desligar. Pronto, gente. O almoço aqui, ó. Tá prontinho aqui o feijão, ó. Macarrão. O frango. A salada de maionese. O arroz. E o pequi. É isso aí, gente. Esse foi o meu almoço de hoje. Eu tô mostrando pra vocês, ó. Isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa aquele joinha. Aperta o sininho pra receber as notificações. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Aqui tem suco. E suco. E suco. Aperta o sininho. E suco.